E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, moçada, vim trazer pra vocês mapa do criativo, primeiramente quero pedir o apoio na loja de itens, preciso muito da força de vocês aqui, se você puder ajudar o canal nesse final de temporada, vai começar a temporada que vem, põe a tag aqui, você não gasta nada a mais, ajuda bastante o canal, e queria falar pra vocês que hoje vai vir aí sim do Flex Power aí na loja de itens, tá? Às 9 horas da noite, então não esquece de pôr a tag se você for comprar ela pra ajudar bastante o canal. Então vocês sabem que sempre eu trago vídeos aí de XP pra vocês ganharem bastante XP, e trazer mais um vídeo, e quero que vocês escrevam no comentário qual nível você tá do passe de batalha, o nível aí pra mim ler todos os comentários, beleza? Pra ver se você já completou aí todos o nível necessário pra catar todos os itens do passe de batalha. Então vamos aí pra duas ilhas, a primeira ilha é a minha ilha pra gente ajudar o canal, e a gente ganhar mais XP com a próxima ilha, então você clica aqui em jogar, se tiver poupinha privada pra você entrar sozinho. Então vamos de entrar, é só você clicar em começar, tá? Pra você não ficar esperando, você já é redirecionado para o mapa, tá? É muito importante você fazer isso, que você vai tá ajudando muito o canal, e com isso você vai conseguir mais XP com a próxima ilha que eu vou trazer pra vocês ainda neste vídeo. É só você descer aqui na parte de baixo, tá? E você vem aqui onde tá essa opção de você apoiar o criador, é só você clicar e confirmar, não precisa digitar nada, e isso você vai tá fazendo um bem maior pra mim, vai tá ajudando bastante, tá? Com isso você também vai ganhar mais XP com o próximo mapa. Assim que você fazer, vamos voltar para o lobby, pra gente ir pra próxima ilha. Então acabamos de voltar de novo, vamos aqui, os dois, quatro comentários fixados, essa é a ilha que vamos hoje, então ajuda aí o canal, apoiando, tá? Que temporada que vem eu vou trazer muitos vídeos de você ganhar XP no modo criativo, se você quiser jogar, se tiver público, privado, também pra você entrar sozinho. Acabou de entrar, vamos clicar em começar, pra gente não ficar esperando, e a gente já vai ser redirecionado para o mapa. E todos os mapas eu mando vocês aguardar 10 minutos, e esse mapa também não vai ser diferente, tá? A gente vai aguardar 10 minutos pra gente fazer os botões, fazendo isso você ganha mais XP com o mapa. Então assim que dá os 10 minutos, eu vou voltar aqui e vou mostrar pra vocês todos os botões desse mapa, beleza? Então eu voltei aqui, já vai dar os 10 minutos, tá aqui a sala de início, tá? Você vai vir pro lado direito dela, vai rodear aqui, tem ali o grupo de arma, mão de arma, e você vai vir aqui onde tá esse veículo. Então ela tá ali, só você virar pra trás e vir aqui do lado direito, tá? Onde tá aí aqueles dois veículos, peraí que tá dando uma travadinha aqui. É ali que a gente vai aí, pra gente conseguir ganhar o XP, beleza? Deixa destravar aqui o jogo, aí, destravou aqui. Vamos pra cá, é aqui que a gente vai conseguir aí, é, começar o botão aqui no mapa. Então você vai por aqui, ó, bem em cima onde que tá o carrinho, não onde tá a moto, você vai construir rampa e solo, tá? Você vai contar oito vezes, então aqui é um, opa, deixa eu contar aqui de novo. Então vai, um solo, tá? Aí você vai por rampa e solo, tá? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, beleza? Vamos ver aqui se eu dou conta de, aqui ó, ainda passei, deu uma bugada. E aqui você vai encontrar o botão de XP, beleza? Deixa eu só ver onde que ele tá aqui, ó, aqui em cima. Então é só você aí interagir que você já vai começar a ganhar XP, a FK enquanto você estiver no mapa. Então é muito importante você fazer isso de início, tá? Que você vai começar a ganhar XP, a FK enquanto a gente faz os próximos botões do mapa. Então vamos para o próximo botão de XP, tá? Tá a sala de início, vamos agora pro lado direito, tá bom? Aqui pro lado direito dela, pra gente ir pro próximo botão de XP, beleza? Então vamos pra cá, deu uma zerada no meu XP, a FK, mas vai continuar dando XP. Agora você vem aqui, aqui nessa, do lado onde tá esse painel, você vem aqui e constrói dez rampas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez, beleza? Você vai pôr um solo, virar direito e pôr mais quatro, tá? Um, dois, três e quatro. E aqui a gente vai chegar no botão que é só você interagir, tá? Que você vai ser redirecionado aqui para essa casa, beleza? Esse local aqui secreto pra gente conseguir aí ganhar XP. Agora a gente vai sair, tá? É só você ir para a parte de trás, aqui tem uma escadinha, vamos descer aqui. E sair nessa porta, beleza? Aqui você sai nessa porta. E aqui do lado, é, mesmo, é, esquerdo, tá? Você vai vir neste canto, tá bom? Vamos pra lá, que é pra lá que a gente vai ganhar aí XP, beleza? Então você vai vir aqui até nessa segunda casa, tá? Tem a primeira, você vem na segunda. Você vai entrar aqui na porta, virar as, como eu falo, as esquerda, tá? Pra mim ver que não tá errado. E aqui você vai encontrar aí um, tipo um quadradinho aqui, ó, bem neste cantinho. Então é só você pular. Deixa eu ver se eu dou conta aqui. Vamos pular em cima da cama aqui, que é mais fácil. E aqui onde tem essa caixa, você vai encontrar o botão pra você interagir e você ganhar XP. Vamos ver quando vai dar XP aí, já deu 16 mil, vai dar 23 mil de XP. Escreva no comentário quanto XP também esse mapa deu pra vocês, beleza? Então já conseguimos fazer a tarefa diária aí de 20 mil XP no criativo. E catamos 33 mil, quase mais 30 mil só com este outro botão. Então voltei aqui, deu uma bugada, tive que ressurgir de novo. Então zerou meu XP. Vamos pra sala de início aqui em cima, tá bom? Você vai vir aqui, ó, vamos ver se dá pra gente subir. E você vai aqui, ó, nessa parte do meio, tá? E a gente vai construir que nem a gente construiu a primeira vez. Você vai pôr uma rampa e um solo, tá? Cinco vezes, tá? Então dois, três, quatro e cinco. Agora a gente vai pôr dez solos contando com esse solo que a gente põe. Então tem um aqui, opa, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez, beleza? E aqui a gente vai encontrar o botãozinho de XP, então bem fácil. Vamos aí catar mais uma quantia de XP. Esse botão já tava e não vai dar muito XP, mas já vai aí somar junto com os outros XP que tá dando aí até o momento. Então você viu aí que catamos quase dez mil. Vai passar de dez mil de XP, doze mil. Então catamos aí mais doze mil de XP com esse botão. Então vamos para o próximo botão de XP. A gente vai onde que a gente foi aí o segundo botão daquele local secreto, tá bom? Para a gente ir aí para o próximo botão de XP. Você vai subir. Vamos para cá. Não esqueça de deixar o like. Vamos bater pelo menos cem likes aí, tá? Então vamos aqui. Só você interagir. Você vai ser rejecionado para este local. A gente vai descer que nem nós fizemos a primeira vez. Está aí nessa porta. E agora a gente vai para cá. Onde está aquela parte lá. Onde está aquela árvore maior lá. E aquela cor laranja. É verde, né? Laranjada. Lá que você vai ir para o próximo botão de XP. Então vamos até lá. Vamos conseguir chegar. Agora você vai vir aqui nessa parte de trás, tá? É tipo um negócio de cinema aqui. Vamos chegar até aqui. E aqui onde está esse quadradinho a gente vai construir, tá bom? Aqui, ó. Vamos pôr três amplas. Então uma, duas e três. Vamos pôr um solo. Você vai virar as esquerda e vai pôr mais duas amplas. Uma, duas. Você vai pôr um solo, virar as esquerda e pôr mais duas. Uma rampa, tá? E agora um solo. Então você põe três. Põe o solo vezes esquerda. Põe mais duas rampas. Outro solo e vira a esquerda e põe mais uma rampa. E um solo. E aqui no canto esquerda você vai conseguir encontrar o próximo botão de XP, tá? Que vai dar bastante XP. Já fomos para 43 mil, 70 mil. Então já vamos bater mais de 100 mil de XP só com esse outro botão. Então deu aí mais de 80 mil de XP só esse botão. Então esse botão aí já merece seu like no vídeo, tá? Para ajudar o canal e também me apoiar na loja de itens. Então esse é o mapa de hoje. Tomar que eu tenho ajudado vocês. Você viu que o último botão que eu trouxe deu bastante XP. O segundo também deu uma quantia boa, tá? E se você quiser deixar ficar, é só você deixar ficar. Ou você sai e faz tudo de novo para você ganhar o máximo de XP. E um forte abraço e fica com Deus.